O fator reumatoide não é específico de AR e pode ser encontrado em indivíduos sadios ou outras doenças como crioglobulinemia e sogrim, possui sensibilidade de 65% a 73% e especificidade de 80%. Já o anti-CCP, anti-pectídeo cíclico citrulinado, possui sensibilidade semelhante ao do FR, mas com especificidade acima de 90%, muito útil nos casos de dúvida diagnóstica em que FR é negativo. Ambos se correlacionam com doença mais erosiva e de pior prognóstico. Não são úteis para monitoramento da doença. As sorologias virais devem ser solicitadas, pois constituem um importante diagnóstico diferencial, especialmente nos quadros com duração menor que 6 semanas. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus. E se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal. O que é isso?